Atenção, atenção! Esse vídeo contém a máxima de papura. Por favor, pegue seu leicinho e seu copo de leite. Se for muito bebê, pegue a chupê. Que nem eu. Solta o vídeo. É com você, Maluela. Hoje eu vou contar uma história muito legal pra vocês. Estou vendo essa árvore aqui? Então. Eu estava passando por aqui com a Belinha e eu vi um passarinho ali no cantinho da pedra. E eu chamei meu pai. Pai, pai, vem cá! Eu achei um passarinho. Aí meu pai pegou e disse É, deve ter caído do ninho. Então a gente observou mais o ambiente e achamos mais dois lá naquele cantinho. E a gente ficou... Nossa, três passarinhos! Eram três filhotinhos de sabiá bem pequenininhos e como eles não tinham estrutura suficiente pra se defender eles moravam num ninho. O ninho era pequenininho. A mãe deles, quando chovia, a mãe deles botava a asa por cima deles e cuidava deles. Porque caso vier uma chuva muito grande não machucava eles. E sem a mãe e o ninho eles não tinham como sobreviver. Eles poderiam ser comidos por um gato ou pegar chuva, frio. Então a gente resolveu abrigar eles numa casinha bem por caixinha. De tanto que eu gostei deles, eu até dei nome. Esse aqui, que tá aqui em cima é o Tobi o que tá se mexendo todo esse é o mais arteiro que esse é o Bob e aquela lá atrás é uma menina Mileninha vai ser o nome dela Mileninha Júnior Essa Mileninha, ela é Mileninha Júnior Então Tobi, Bob e Mileninha Júnior Tobi, Bob e Mileninha Júnior A gente pendurou a ganhola bem alto Porque senão os gatos vão pegar eles Então a gente pendurou alto E a gente também deixou a portinha aberta Pra mamãe entrar e dar comidinha pra eles É muito fofo A mamãe vem e dá comidinha pra cada um Ela sabe quando é hora de dar pra um Dá pra outro, ela não dá enquanto o outro não tiver Comidinha Ela sabe tudo direitinho, ela é um amor Então foi isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Que é muito importante pra mim Pra eu saber se vocês estão gostando desse vídeo Não esqueça de apertar o sininho Pra receber notificações Quando vem vídeo novo do canal E também comprar o meu DVD Que o link do site vai estar aqui embaixo O primeiro e o segundo Que tá muito legal, tá muito famoso Não esqueça de compartilhar esse vídeo E falar que os animais Eles são os nossos melhores amigos Então a gente tem que cuidar muito deles Porque eles são tudo pra gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Curtam e compartilhem Um beijo Tchau E até o próximo vídeo E agora é a hora que vai aparecer dois vídeos Aqui e aqui E pra se inscrever no meu canal É aqui Pum Tchau Tchau E aí E aí Obrigado.